Pois é, pessoal, a Disney vai filmar um live action de Branca de Neve em que a atriz principal que interpreta a Branca de Neve não é branca no sentido mais estrito da palavra e não tem os sete anões. Afinal, que história que eles vão contar aqui, né? Bom, essa notícia foi sugerida por CreptoBitcoin e outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a atriz é a Rachel Zegler, que será a Branca de Neve. Ela é branca, tá? Mas é branca no sentido que nós temos aqui no Brasil, que a gente olha isso exclusivamente pelo tom da pele, né? Pelo tom da pele, ela é branca, sim. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma tendência de falar isso um pouco... É um conceito um pouco mais complexo que envolve a origem da pessoa. Por exemplo, eles consideram ela lá latina, né? Ela não é propriamente branca no sentido que eles imaginam lá, né? Está sendo colocado este fato de que uma mulher, uma atriz latina, está interpretando a Branca de Neve como sendo uma coisa altamente progressista e coisa e tal. Mas, sinceramente, para nós latinos, isso não faz muita diferença, né? Vamos combinar, né? A gente não vê isso... No final das contas, a Branca de Neve não quer dizer... Branca de Neve não quer dizer exatamente a cor da pele, não tem a ver exatamente com isso. E realmente não faria muita diferença na história como um todo. Então, essa mudança da atriz é o de menos. Agora, o problema maior é a questão dos anões, que os anões parecem que vão desaparecer na história. Vamos entender esse assunto. O Peter Dinklage, que é o cara que fez lá o Game of Thrones, como é que era o nome? Tyrion Lannister no Game of Thrones. Um excelente ator, um dos melhores atores da atualidade. Realmente um cara fantástico. E ele reclamou disso daí. Vamos refazer essa história, uma história que tem uma bagagem para os anões, porque retratam sete anões vivendo numa caverna e não sei o que lá. Uma coisa meio estereotipada. E realmente, você parava pra pensar, Branca de Neve é um conto dos irmãos Grimm lá na Alemanha, que você sabe, os irmãos Grimm não escreveram essas histórias. Essas histórias todas, na verdade, eram histórias que já eram contadas tradicionalmente na Alemanha, desde épocas imemoriais. Ninguém sabe quem escreveu essa história pela primeira vez. Os irmãos Grimm, na verdade, eles pegaram essas histórias todas que eram contadas por conversa, por tradição oral, e botaram isso num livro e coisa e tal, botaram isso no negócio, por isso ficaram conhecidas como histórias assim. Então, não tenha dúvida, são histórias que têm uma bagagem de preconceito, até de racismo, que pode ser bem significativa realmente pela origem. É uma origem muito remota, numa época em que não se via isso com os olhos que se vê hoje. Enfim, aí é o problema. O que ele está falando aqui, ele, como um anão, ele tem um tipo de nanismo, coisa e tal, ele está dizendo que, poxa, esse negócio de ter uma história com anões que moravam numa caverna, reforça estereótipo de anões como sendo seres excêntricos e coisa e tal. Agora, realmente fica uma situação complicada, porque o nome da história, Branca de Neve e os Sete Anões, pelo menos que eu saiba, sempre entendi dessa forma, e aí, de repente, você vai mudar a história e realmente fica uma coisa complicada. Parece que a Disney ouviu o que o Tyrion Lannister falou, o Peter Drinklage, e vai mudar para... não terá anões. Não terá anão, será... o papel que é cumprido pelos anões será cumprido por seres imaginários, seres, criaturas mágicas. Ainda não foi definido exatamente como será isso, mas serão criaturas mágicas que não são anões. Vou chamar de quê? De hobbit, né? Sei lá, né? É uma possibilidade, né? Porque o hobbit, você sabe, não é um anão lá no Senhor dos Anéis, né? Até porque tem anões também no Senhor dos Anéis, e, aliás, moram em cavernas, inclusive, né? Enfim, esse tipo de coisa é realmente uma situação complicada isso daí, né? Eu não vou dizer pra vocês, assim, como que eu me sinto como anão, porque eu não sou anão, pra mim não faz diferença nenhuma. Eu não vou fingir que preocupo com uma coisa que, na verdade, não me preocupa. Mas me parece uma besteira, né? Me parece que estão tirando emprego de sete possíveis atores anões que poderiam estar interpretando personagens desse filme, na prática isso, e não vão ter esses personagens e coisa e tal, por puramente o pessoal estar fazendo pressão contrária e coisa e tal e não querer esse tipo de visão, né? Não sei. O que você acha? Me diz aí no comentário. O que você acha que deveria ser feito nesse caso? Deixa a história pra lá? Não conta-se mais essa história? Porque determinada história é muito errada? Ou então, o que você deve fazer? Você deve deixar a história do jeito que tá, sem mexer, sem fazer novos filmes com ela e coisa e tal? Como é que seria a abordagem correta disso daí, né? Enfim, eu não sei o que seria melhor nisso daí. Eu acho que existe um problema nessa história do tipo de você querer impor a sua vontade nos outros. Eu entendo. O Peter Dinklage, ele é um anão. Ele tá reclamando pra ele, é uma coisa ofensiva. Eu fico me perguntando, será que todos os anões encaram dessa forma também? Enfim, essa história é essa história. Vamos ter um Branca de Neve bem diferente, né? Vamos ver como é que a Disney vai se sair com essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.